De 0 a 10, dê sua nota. De 0 a 10, dê sua nota. A live do Léo é 10. Pois é, a live do Léo no Dê sua nota, você tem temas para a nossa convidada antecipadamente e que ela atribuiu notas de 0 a 10. Eu vou dividir a tela agora com você, Paula, para você ter aí também os temas à sua disposição e a gente vai tema a tema, colocando para a nossa audiência poder acompanhar. Já está compartilhado na sua tela, não sei se chegou aí. Eu vou colocar agora para o pessoal também que está a nos acompanhar. Pois bem, estes temas têm praticamente um mês que eles foram encaminhados e foram anotadas as notas e devolvidos. Mas, por força de diversas circunstâncias, nós não podemos fazer acontecer o quadro com a Paula, inclusive por conta de que ela gostaria de fazer a live assim, como está aí, o bato mordendo o fone e ela mostrando a sua turminha dentro de casa. Então, vamos lá. Os temas propostos. Tema 1. A gente vai passar todos, depois a gente volta a 1 a 1, viu, Paula? Vou mostrar todos. Animais abandonados nas ruas em Morro de Chapéu, nota 2. Tema 2. Cuidados da população com as zoonoses, nota 1. Tema 3. Grupos de acolhimento e amparo aos animais em Morro de Chapéu, nota 10. Tema 4. Processo eleitoral 2020 em Morro de Chapéu, nota 6. Tema 5. Cine Bahia, Morro de Chapéu, nota 7. Tema 6. Gestão presente para o futuro e os cuidados com os animais, nota 0. Tema 7. Câmara de Vereadores na última legislatura e as leis voltadas para os animais, nota 3. Tema 8. Paz. Projeto em defesa dos animais, nota 9. Tema 9. Comércio local e os direitos trabalhistas, nota 8. Tema 10. Secretaria da Saúde e aplicação dos recursos das políticas públicas voltadas para os animais, nota 5. E o tema 11. Preservação do Parque da Soledade, nota 4. Alguns temas foram colocados porque o Parque da Soledade, por exemplo, fez parte dessa trajetória da Paula, de quando ela chegou para o Morro até o presente momento, então conhece um pouco da história. E o Murão do Parque da Soledade era nosso atrativo turístico aos domingos para ir caminhar, para ir para a prainha, para ir para lá, para o alto da serrinha, enfim. Coisas do tipo. Só que agora, Paula, a gente não vai trazer o tema na sequência como eles estão. Nós vamos colocando aí aleatoriamente. E eu queria começar assim por temas mais amenos, considero eu, até porque você, ao se apresentar, mencionou, olha o Jorge Bandeira aqui, ganhou o apelido de Zé da Cachorra, o que muito me alegra. Quando vou ao Morro, me apresento como Bandeira dos Cachorros. E temos quase 50 gatos lindos. Quase 50 gatos? O que é isso? Olha, esses dias eu estava com quase 40. Olha só. Magnolia Silva, 20 e 30, chegou aqui também, boa noite, bem-vinda, turma do Instagram, turma do YouTube, pessoal se manifestando, isso é bom. Então a gente começa, Paula, por aquela apresentação que você fez em relação ao comércio local. E eu quero trazer esse tema, a baila, porque acho pertinente nós tratarmos isso. Morro de Chapéu viu uma efervescência das eólicas, enfim. Começamos, portanto, pelo Cine Bahia, Morro de Chapéu. Nota 7, uma nota muito boa, de que vem esta avaliação. Essa avaliação vem de quando eu cheguei aqui. Eu não conhecia, eu trabalhei a minha vida inteira em uma única empresa. Então, assim, foram quase 16 anos no ponto frio. Quando eu cheguei no Morro, que eu tive que procurar emprego, eu fui indicada para, ah, leva currículo aqui, leva ali. E, se eu não me engano, foi na Casa Rural. Foi Henderson que me falou, olha, seu currículo é muito bom, vai ser difícil você conseguir emprego aqui. Com um currículo bom desse, não pelo fato do currículo ser bom, mas pelo fato que ninguém vai querer ele pagar um salário referente ao currículo. Leva lá no Cine Bahia e bater nas eólicas, de repente você vai ser aproveitada. Eu levei no Cine Bahia e as meninas lá foram muito atenciosas. Eu cheguei a ir para umas duas ou três entrevistas na época, só que era tudo temporário. Então, assim, eu achei maravilhoso o trabalho, entendeu? Foi, como é que eu vou dizer? Não foi uma questão de ser rápido, mas teve uma dinâmica muito boa, entendeu? O atendimento delas foi maravilhoso. Eu tive um retorno muito bom, então, assim, eu dou a nota 7, sim, para o Cine Bahia. Hoje a gente tem uma problemática voltada para esse assunto, mas é algo que você não convive tanto, mas em função exatamente de estar inserida no contexto do comércio local. E é esse o tema 9. Comércio local e os direitos trabalhistas. Outra nota muito boa. Nota 8. Por quê? Eu trabalhei em três locais aqui no morro. Um que não é, o dono não é daqui, que foi ali o Bahia Bahia empréstimos. O dono não é do morro. E trabalhei com o seu Daílson. Então, vou ser bastante sincera, nunca tive problema nenhum com o seu Daílson trabalhista. Nem quando eu entrei, nem quando eu saí. Em questão de trabalho, tive minhas horas normais, tinha minha folga normal e mercado. Todo mundo, quem já trabalhou em mercado sabe como que é. A gente trabalha de domingo a domingo, a gente tem a folga, que não é no domingo, às vezes não é quando a gente quer. Mas nunca tive problema nenhum com o seu Acácio agora. Trabalho bem, não tenho do que reclamar. Todos os meus direitos são certinhos. Seu Acácio é uma pessoa muito correta. Não é uma pessoa de estar rindo à toa, como o seu Daílson, que é uma pessoa brincalhona. Mas é uma pessoa muito séria, uma pessoa que eu respeito muito. E é um bom patrão. Eu acho seu Acácio um muito bom patrão. Normalmente, para mim, eu estou falando a título de Ana Paula. Não sei as pessoas que já trabalharam com ele, como classificam. Mas eu não tenho do que me queixar. Muito bem. A gente traz esses dois temas, Paula, do comércio local. Primeiro, porque a gente hoje, quer queira, quer não, como microempreendedor individual, a gente faz parte desse contexto empresarial. A empresa ainda não é capaz de contratação e tudo mais. Mas a gente convive neste meio, inclusive, estando diretor da CDL, Relações Institucionais, a gente sente uma... não sei se você, como comerciária, sente esta necessidade de maior engajamento do empresariado na defesa do comércio local. Eu sinto falta disso, porque, assim, quando o comércio local... Não digo só uma situação de sindicato patronal, não é esta a proposição. É algo que possa fortalecer esse comércio. E as pessoas só percebem a força que tem uma instituição como a CDL, talvez num momento como esse, de pandemia, onde as gestões, tanto a gestão anterior quanto a gestão atual, só aceitaram sentar numa rodada de negociações e de conversa com a representação da CDL. Não importa o presidente. Pode ser que isso mude adiante? Pode ser que mude. Mas acho que está muito caracterizado de que a força que você, como comerciária, tem enquanto sindicalizada, enquanto representada por um sindicato que faz falta em Morro de Chapéu, sinto necessidade maior disso... Faz. Nós também temos essa representatividade lá da CDL, que ainda não é a representatividade que deveria ser, deveria ser, uma associação comercial. Como é que você visualiza esse contexto? É, realmente. Logo quando eu fui trabalhar na Rede Erguê, teve uma palestra lá no Centro Cultural. Inclusive, eu achei que, feita pela CDL, uma das coisas que eu achei muito legal, porque foi o pessoal do Sebrae que veio. Sim. Eu esqueci até o nome do palestrante, estava na ponta da língua aqui, acabei esquecendo. É uma coisa que deveria ser feita. O comerciário do Morro, ele tem que voltar pelo seguinte. Eu ouço muito. Ah, o pessoal abandona comprar em Morro de Chapéu para ir comprar nas cidades vizinhas. Gente, quem entra hoje numa loja em Morro de Chapéu, infelizmente, não é bem atendido. A gente tem que ter essa realidade, tem que enxergar essa realidade. Isso falta treinamento, isso falta o engajamento do dono do estabelecimento em treinar o funcionário, os produtos que eles estão vendendo, a como que se aborda um cliente, como que se trata um cliente. Porque a gente tem aquele cliente que ele já chegou, ele já sabe o produto que ele quer, ele já conhece o produto. E tem aquele outro cliente que não conhece. Então, o engajamento da CDL, que eu conheci CDL no Rio de Janeiro, tinha muitos treinamentos. O lojista participava muito, era uma participação muito grande do lojista. Fazia-se convênio com as empresas para ter a facilidade desses treinamentos. Então, tudo isso fortalece o comércio local. Se você tem, dentro de um comércio local, lojistas que correm atrás de um fornecedor para ter um treinamento para a sua empresa, ou de repente vão botar no material de construção para pedreiros, informando o produto novo que saiu no mercado, o pessoal que quer da parte de vidraçaria, um modelo novo, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem que pegar a CDL e transformar em uma coisa que a gente possa trazer para o Morro do Chapéu. É essa qualidade no comércio. Falta um pouco de qualidade no comércio. Concordo, eu entendo no número de grau. Eu, às vezes, sou mal visto, já estou acostumado, estou calejado. O óleo de peroba já não faz mais efeito, porque eu digo sempre que, às vezes, o discurso é bonito, mas a prática está distante. Exatamente. Uma das coisas que seu Dailson, ele... Muita gente fala assim, ah, Dailson, você fala muito Dailson. Fala em Dailson porque quando eu estava lá trabalhando com ele, eu dei uma ideia. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer bônus. Eu vou citar esse exemplo porque é uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu falei com ele, Dailson, ela faz bolo lá. O mercado, na hora que ela faz o bolo, fica todo mundo sentindo o aroma do bolo. Isso é uma coisa que te instiga a comprar. Aí eu conversei com ele, eu disse, a gente podia fazer uma degustação de bolo. No horário que a Dailson faz o bolo, a gente tira um bolo, eu saio pelo mercado mostrando para as pessoas o bolo, qual foi o grind que foi feito esse bolo, como que foi feito, as receitas que ele pode fazer para a pessoa que tem diabetes ou aquela pessoa que só quer fazer uma dieta. E aí ele já me veio, Léo, eu fui falar da degustação, aí ele já me veio assim, galera, você vai precisar de quê? Aí eu falei só, como assim? Não, você vai precisar do quê para fazer isso? Eu falei, se farinha de trigo, não sei o que. Não, aí a gente fala com o fornecedor. Então assim, a visão de seu Dailson é uma visão muito boa. Todo mundo fala assim, ah, por que Dailson? Não, Dailson tem visão. Seu Dailson tem visão. Então se foi uma sugestão minha, que ele acatou na hora e que a gente só não colocou em prática porque seu Acácio me roubou. Mas assim, se não fosse isso, eu acho que assim, é um grande leque para você começar alguma coisa. Um exemplo, você tem essa sua parte de comunicação. Hoje em dia, eu não tenho a visibilidade que você tem. O que você está fazendo, para mim, é muito bom. Eu falei com você, Léo, eu não quero fazer em outro local, eu quero fazer aqui para as pessoas verem. Eu quero mostrar o país, eu quero que as pessoas sintam a necessidade que eu tenho em ter um local maior, em ter uma ajuda. Então assim, isso é uma visão do que eu posso fazer para o meu projeto estar certo. A gente tem que fazer isso, a CDL tem que fazer isso. A CDL tem que procurar onde ela pode melhorar, onde ela pode buscar ajuda, incentivo, SEBRAE, SENAC, fornecedor. Tem tanto fornecedor grande que vende bem aqui na região. Coral, hidrotintas, cimento Zebu, maratar. Então assim, se a gente procurar um fornecedor desse para ver treinamentos, a gente tem café na região. Sim. Na época que eu trabalhava na Cesta do Povo, a gente teve acho que um treinamento só. E algumas coisas marcaram. Depois isso me levou a... Eu queria fazer faculdade de comunicação e publicidade, mas surgiu marketing e me encantou o curso. Porque eu acho impressionante você conseguir mexer com o pseudo das pessoas, com o eu, com o ego, com o desejo, com a suplantação da necessidade. Você tem necessidade de comer, necessidade de vestir, de beber, de respirar. Mas você tem desejo de ter um smartphone de última geração, você tem desejo de ter uma Ferrari e por aí vai. E nesse treinamento, a pessoa que nos proporcionou ele disse a frase que eu guardo até hoje. Quanto ao cliente. Primeiro, que o primeiro cliente de qualquer empresa é o colaborador, é o funcionário. Exatamente. É o primeiro cliente. Este precisa estar estimulado a fazer um bom trabalho. E depois, o cliente final de qualquer empresa, ele fora tratado durante um tempo como Deus. Só que Deus, presta atenção na frase, só que Deus é misericordioso, Deus perdoa. Com o passar dos anos, o cliente foi tratado, passou a ser tratado como rei. Para o rei, nós estendemos o tapete vermelho, servimos as melhores bebidas, oferecemos as melhores comidas, mas se a gente pisar em falso, o rei não perdoa. O rei manda para a guilhotina. O rei pede a cabeça. E esta é uma realidade. Então, a gente precisa, enquanto comerciário, enquanto atendente, balconista, também perceber esta situação que é uma realidade. Pois bem, deixemos um pouco o comércio e passemos a tratar já do que o Elton colocou aqui. Preserve o Parque da Solidade e Patrimônio Histórico e Cultural de Monte Chapéu. Já está no YouTube, Magnolia Silva no Instagram também aqui assistindo. E o tema 11, preservação do Parque da Solidade. Por que nota 4? Porque não tem. O muro está destruído e se você ver aquilo ali... Outro dia eu fui andar com o Kika, peguei para andar aquela parte ali. Ui, Vitor, está tudo destruído. A gente não vê mais aquela morro de chapéu da nossa época. Entendeu? Você não tem... Acho que tem gente aqui que nem sabe direito aonde que fica, para onde que vai, entendeu? Não tem divulgação. Acho que se a gente tivesse... Eu espero que agora, com essa mudança que teve, que a gente tenha mais divulgação do que a gente pode usar em morro de chapéu no final de semana. Eu falo assim, ah, no final de semana eu morro, não tem nada para fazer. Tem sim, gente. Tem muita coisa. Olha isso! Tem muita coisa para fazer. É porque eles não são do tempo do Caldo de Cana, não são do tempo do Murão, da Camilo Calaçãs. Isso! Do paredão aqui do Vale Ouro, que a gente vinha para curtir a serra, para ir andar, para ir conhecer, para descer as brotas, não é isso? Exato! Então, assim, a gente tem que fazer essa divulgação. Acho que a preservação do parque, ela vai ter uma certa... Vai melhorar a nota, vamos botar assim. Quando a gente começar a divulgar mais, a apresentar mais para a população, onde é que ela pode se divertir com... Espera, Vitor! Ecologicamente falando, dentro da cidade. Meu filho esteve aqui esses dias e ele ficou apaixonado pela estrutura ecológica que o Morro de Chapéu tem e que a gente não conhece. A gente não conhece. Aí eu passeei com ele esses dias aí, a gente viu e não tinha quase ninguém do morro. Ninguém, 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 ninguém. Estou falando em região aqui da cidade, em torno da cidade, do parque aqui em torno da cidade. Não estou falando em cachoeiras, não. Estou falando só dessa parte daqui. É uma parte que, por exemplo, eu que não tenho carro, eu posso ir andando. Sim, e é um exercício bom. É um exercício bom, entendeu? A gente tem que ter essa divulgação. Vamos fazer uma caminhada, juntar o projeto que tem de dança, fazer um projeto de caminhadas também, caminhadas para idosos. Então, assim, isso tudo dentro do Parque da Preservação, a gente conseguiu fazer muito bom. A Ilha de Friandes, o Poço do Homem e outras coisas que estão mais próximas aqui, né? Pois é. Muito bem. A gente sai um pouco desse contexto da questão cultural, histórica e passa a tratar agora da sua pauta objetivamente, que foi a ideia de apresentar o PAS, né? Só que a gente começa um pouco mais atrás da situação. A gente quer saber, porque nós estamos completando três meses de uma nova gestão e acho, Paula, eu aprendi algumas coisas na ética jornalística de que a gente precisa aprender a dar tempo ao tempo. E acho que 90 dias, os famosos 100 dias de uma gestão, já nos darão um parâmetro do que ela se propõe. Então, esses 100 dias ainda vão se completar no dia 10 de abril. A gente ainda está começando a ter aí o fechamento desse parâmetro. Mas a gente pode avaliar a gestão que acabou, porque foram quatro anos e aí vem a nota pesada, a nota zero. Quando eu apresento o quadro para algumas pessoas, rapaz, eu vou ter que dar nota zero para uma coisa, é porque... Foi a primeira que eu dei. Eu digo, mas é essa a intenção do quadro. Porque a gente precisa saber a visão das pessoas e o quadro não está aqui aberto. A personalidade estão somente, não. Não é o caso de Paula, que é uma ativista em relação aos animais, mas é para a gente ouvir a população. Ao mesmo tempo que a gente ouve aqui uma autoridade, a gente quer saber o inverso. Tem a pessoa que está lá dentro vivendo o processo de gestão e tem a pessoa que está lá dentro sofrendo as consequências dessa gestão. Então, são situações adversas que precisam ser ouvidas. E aí você atribuiu a nota zero para a gestão um presente para o futuro no tocante aos cuidados com os animais. A minha nota zero, Léo, essa foi a mais fácil de todas. As outras eu ainda penei, mas essa daí para mim foi a mais fácil. Primeiro porque, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada da parte de política. Seu microfone fechou aí. Caiu. Alguma coisa assim. Acho que ele se conectou. Vê se conecta de novo aí. Voltou? Ah, agora voltou. Eu não conhecia a parte de política daqui. Então, assim, quando eu comecei a ver a quantidade de animais na rua, eu comecei a procurar uma forma de tentar fazer alguma coisa. Eu fui algumas vezes na prefeitura, tentar falar com alguém e sempre era assim, ah, é com fulano, fulano não está aí hoje. Ah, é com cicrano, cicrano não está aí hoje. E eu acabei conhecendo o Léo. E conheci, conversei com ele. Ah, vai, você me procura lá na prefeitura. Eu fui algumas vezes para procurar, para ele mostrar o projeto. E eu não tive essa oportunidade. E aí eu vim saber um dia, quando eu resgatei uma cachorrinha que deram uma bola de veneno com vidro para ela, eu estava em pranto, com muita raiva, e me disseram assim, ah, o prefeito daí é veterinário. Pô, Léo, como que um cara que ganhou uma eleição é veterinário, vai trabalhar no município, anda de cavalo para cima e para baixo, e não faz um nada para os animais de rua? Não é nem questão dos animais, é questão de saúde pública. A população de animais de Morro do Chapéu, ela está com índice alto de leishmaniose, que é transmitida para o homem. Então, assim, isso é uma questão de zoonoses. E não tem nada, não tinha nada. Você tentava fazer alguma coisa, você não conseguia. Eu só consegui algumas coisas, graças a pessoas que eu conheço, que trabalharam na gestão dele, e que são pessoas boas, de coração bom. Então, assim, eu tenho um gestor que não ouve a população, porque ele não ouve a população, porque eu fui e tentei falar com ele diversas vezes, não consegui. Consegui o número dele, mandei o recado para ele, ele não respondeu. Então, assim, eu tentei e não consegui ter por aqui, isso é um zero. Isso é uma pessoa que ela não tem a mínima compaixão. E não merece nada. Você vê, eu tirei, eu estou desde 2018 fazendo esse trabalho. Quando você me sugeriu de fazer a live, eu fui fazer, fui levantar quantos animais eu consegui tirar da rua. Eu, sozinha. 58. 58 animais eu consegui tirar da rua, com o meu trabalho, com o meu esforço. Com a ajuda dos veterinários, Carol, Ariel, Flávio, dos estudantes de medicina veterinária da cidade, do pessoal do Focinho, de Cristiane, que faz um trabalho, de doações do pessoal do Rio de Janeiro, de amigos do meu filho, de familiares. Então, assim, uma única pessoa conseguiu tirar da rua 58 animais. O que a gente não ia conseguir se eu tivesse a ajuda da prefeitura? Então, para mim, a melhor nota para ele é zero. Muito bem. O Elton já colocou uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para seguir os temas, porque condiz mais com o tema que vem adiante. A gente vai chegar até ele. Mas ele já disse que os espaços culturais estão abandonados, que assinem a petição online para a preservação do Parque da Soledade. já já eu trago a sua pergunta. Jaqueline Jordão também aqui assistindo a gente no Instagram. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. E a gente passa agora ao outro lado da moeda, né? Já que a gente tem uma gestão que executa, tem uma gestão que planeja, que faz as leis, que fabrica as leis. É a casa do povo, é a casa onde as leis são preparadas, enfim. Câmara de Vereadores na última legislatura e as leis voltaram às falas dos animais. Nota 3. Essa é a nota 3, que tem um projeto que ele poderia ter sido aprovado e poderia ter sido ou estudado, que é da professora Sheila, e ele não vingou. Ele não teve votação. Para ser bastante sincera, eu nem sei se ele chegou a ir à votação. Eu comecei a me interar, mas aí começou essa história de política e eu saí fora, eu não quis me meter nesse negócio de política. Mas eu soube desse projeto. Não sei por que ele não foi à frente. Não existe só um vereador, é uma Câmara que representa a população inteira. Então, assim, eu não acredito que nenhum vereador andasse pela Rua de Mochapéu para não ver se a situação que estava, ou melhor, que estava não, que está os animais, tanto nas ruas do Morro, quanto nos municípios, nos povoados. Então, assim, e ninguém fez nada. Então, para mim, ia ser dois, mas aí o dois eu lembrei, onde eu vou botar dois? Ah, tá, já lembrei. Tá mais adiante. Então, aí eu botei um três. É, tá mais adiante. Aí eu botei um três. Muito bem. O Gustavo até brinca aqui. Como ela gosta de gato, eu vou trazer uns gatos lá da roça. Deve ter uns 14. Traz o gato, traz a ração, velho. E a ração, o material de limpeza, a caixinha de areia. Ai, ai. Chegaram também aqui a Neiva Oliveira, Elde Miranda, pessoal que acompanha a gente através do Instagram. Grande abraço, boa noite. Muito obrigado também pela atenção. Prossigamos, portanto. Saindo da Câmara e da Prefeitura, a gente vai para esta alteração. Aliás, é preciso apreciar o tema 10, que recebeu nota 5, e que tem a ver com as duas situações anteriores, que é a Secretaria de Saúde e a aplicação dos recursos das políticas públicas voltadas para os animais. Nota 5 a esse tema. Essa é a nota 5. Eu acho que eu até fui injusto, porque com o pessoal da Secretaria de Saúde eu consegui ajuda. Foi a eles que eu recorri, através de uma pessoa conhecida, eu recorri e consegui a vacina antirrábica para os animais. Para os meus aqui, na época eu estava com 25 gatos, consegui para os cachorros do Focinho e para três cachorros que tinham sido adotados. Também através do Focinho Garente. Então, assim, eu acho que eu fui até injusta na nota, porque tinha sido uma nota melhor, porque foi um pessoal que ajudou. E toda vez que tinha alguma coisa, eu fui mordida, eu fui arranhada, teve animais que eu recatei, que eu acabei pegando um pouco da doença, que eu recorri a eles e eles me ajudaram com um coração muito bom. Eu fui muito bem recebida. Então, assim, foi um pessoal muito bom. principalmente a coordenadora, que na época era a Lorena. Ela foi, assim, uma pessoa maravilhosa. Ô, Paula, como é que é essa relação? Você fala muito dos Focinhos Garentes aí. A Sara, essa semana, ela me contactou aqui no WhatsApp, que estava com dificuldade, que queria fazer um vídeo ou até uma live sobre o assunto. Eu digo, vamos começar pelo vídeo? Você faz um videozinho de um minuto, mostra aí como é que está a parada, eu boto na live e te convido para uma live próxima mais robusta, com mais questionamentos, com mais situações, enfim, mas ela não fez esse trabalho. Como é que é esse relacionamento de vocês, tendo em vista que, como você disse, são muitos os protetores que estão aí vivenciando essa realidade dos animais em Moura de Chapéu? A gente tem uma relação boa. Inclusive, eu participava da diretoria do Focinho. Só que, para eu manter o meu projeto e o projeto dele e a parte do Focinho estava ficando para mim inviável, porque eu tinha que dar atenção às duas coisas e ir trabalhando o dia inteiro, só tinha à noite. Então, eu não estava dando conta do recado. Então, eu saí, mas assim, quando eles precisam, eu ajudo, quando eu preciso, eles me ajudam, Sara é uma graça, Sirlene também, então assim, Valda, a gente sempre se ajuda, sempre quando a gente precisa, a gente se ajuda. Agora, a gente tem que realmente fazer divulgação. A minha parte, a parte do Focinho é a parte mais de resgate, de retirada de rua. Eu já não quero mais fazer isso, porque, principalmente porque eu pego gato. Gato é uma coisa muito difícil de ser adotada. Então, eu gostaria muito de engajar o país na parte de educação e de proteção. quem quer um bichinho, quem tem um bicho ou quem quer fazer uma denúncia, alguma coisa assim, que puder recorrer, tiver um local para recorrer, alguém para poder auxiliar. Então, o que eu quero fazer realmente é isso. mas o pessoal do Focinho é meu xador. Muito bem. Pelo menos de contas, são bichos, né, Léo? É. Deixa eu abraçar aqui a Nanda Dourado. Cachorrinho. Nanda Dourado chegando por aqui. Grande abraço. Boa noite. Bem-vinda sempre. Muito obrigado pela atenção. É por isso que eu mudei o tema e acabou me levando a um outro tema antes do que eu ia trazer, que é exatamente isso. Grupos de acolhimento e amparo aos animais em Morro de Chapéu, aos quais você atribuiu nota 10. Isso. Porque a gente tem Focinho carente, tem Cristiane, que faz um trabalho maravilhoso, Cristiane Conegundes. Cristiane faz um trabalho maravilhoso há não sei quantos anos. Por isso que eu estou falando com você que o zero de Léo Dourado foi fácil. Olha o trabalho que Cristiane faz há anos. Antes de eu chegar aqui, Cristiane já fazia esse trabalho. Ele nunca procurou Cristiane para falar Cristiane, vamos pegar aqui o que você precisa com essa quantidade de cachorro que tem na sua porta. Tem Dona Lena lá no fórum. Todo mundo reclama dos gatos de Dona Lena. Então, sim, são protetores que todo mundo na cidade já conhece, mas tem uma menina que mora lá no Ferro de Gomar, Ilana, que volta e meia eu troco a ração com ela. Tem uma outra moça que é perto do hospital, o pessoal chama o bairro São Vicente. São Vicente. Tem uma outra na Pedra Grande, tem um pessoal no alto da Chapada que bota comida na porta de casa, igual eu boto aqui. Então, assim, são muitos protetores. Tem gente, tem uma outra, Cristiane também, que tem uma quantidade de gatos também. Então, assim, tem gente fazendo o trabalho sem ajuda nenhuma. e se a gente conseguisse juntar toda essa galera, aí eu acho que a gente conseguir tirar basicamente 50% ou 60% dos animais de rua, educar a população, ter uma outra qualidade de vida. Qual é a dificuldade, então, para essa somatória? Porque, assim, a gente entende que existem dificuldades comuns. Vocês têm a necessidade de ter a ração para alimentar os bichos, vocês têm a necessidade de material para limpar o ambiente, vocês têm a necessidade de acompanhamento veterinário e, por consequência, aplicação medicamentosa. Enfim, estão muitas dificuldades semelhantes, próximas da realidade. E é o que? É o interesse? Isso também se propaga para o interior do município? Enfim, como é que funciona isso? Se propaga. Inclusive, ontem, eu recebi uma denúncia de maus tratos. E uma, não duas, uma pessoa me perguntou se eu tinha o número do disco de denúncia, aí eu dei, a outra pessoa me pediu ajuda, o pessoal de Mira Serra. Então, assim, não é só daqui, é do entorno. E a dificuldade que a gente tem é um exemplo, eu tenho o meu salário, eu recebo pouquíssimas doações. eu vou ser bastante sincera aqui no ventre, que está todo mundo ouvindo e tem um monte de gente que não está ouvindo, mas vai acabar sabendo, eu recebo fixo por mês de doações R$100,00, R$150,00. Eu tenho um gasto mensal só de ração, são R$410,00. Só ração, eu só estou falando para você de ração. Aí você coloca areia, porque tem que ter areia no banheirinho deles, que depois eu vou mostrar para vocês, tem a medicação e tem o custo de veterinário. Fora os, quando acontece que chegou esses dias toda machucada, ou alguém que liga, pô Paula, eu estou com a gatinha assim, assada, eu estou sem condições, tem como você me ajudar? Eu vou e ajudo. Então, assim, é muita coisa, é um volume muito grande para uma pessoa só. E se a gente se junta, se o Molto Chapéu tiver em algum ponto, o que eu espero que essa gestão nova venha a ter, que a gente consiga sentar com esse pessoal todo, com esses protetores todos e fazer um trabalho, o que a gente precisa? Um local para a gente direcionar os animais, fazer ou um centro de zoonoses, ou fazer um centro de acolhimento, ou como tem no Rio, um albergue do... quer? Dogbergue? Que é que você vai, leva o animal até o animal ficar bom e depois esse animal ele é devolvido para o dono. Então, assim, são várias coisas que a gente pode sentar e pode desenhar e pode fazer para a gente poder juntar esse pessoal todo e fazer um trabalho bom. Muito bem. Porque força de vontade todo mundo tem, a gente só não tem espaço e dinheiro. Abraçar aqui a Alda Vieira de Melo Barreto, boa noite, também acompanhando a gente, a turma do Facebook, o Jorge Bandeira diz a castração dos animais de rua é uma necessidade. Isso. E a responsabilidade dos donos que abandonam os animais adultos e maltratam. Aí me traz um questionamento. Como é que fica neste aspecto do abandono, dos maus tratos, enfim, a questão das punições. Alguma vez já aconteceu de precisar chamar a polícia e alguém porventura tenha vindo a ser punido em Morro Chapéu por conta de maus tratos com animais ou você não tem conhecimento? Não, eu ainda não tenho conhecimento. Eu já participei de uma denúncia, inclusive a gente já soube que ela já foi para o Ministério Público e foi o gatinho de um rapaz que trabalha ali na Morro Chapéu importados, que o gatinho foi apedrejado até a morte e eu fui junto com ele na delegacia fazer a denúncia, fizemos a denúncia, foi encaminhada já para o Ministério Público e a gente está aguardando a posição do Ministério Público em relação a isso. Então, esse pelo paz foi o primeiro caso, pelo menos, que eu estou sabendo. Sara, esses dias a gente conversando, ela falou que também recebeu uma denúncia que fez o encaminhamento, mas aí eu não sei em que pé ficou. e dando um adendo nessa tua pergunta, entra uma coisa que eu fiquei na dúvida ontem quando eu recebi a denúncia dos maus tratos. São cinco cachorros em Miracerra, é uma senhora que ela não tem condições e ela está com cinco animais, inclusive a pessoa retirou os animais de lá, eu quero ver se eu consigo um saco de ração para mandar para eles, porque os animais estão muito desnutridos, ela me mandou fotos e vídeos e vitaminas eu já consegui com o pessoal de doação e agora eu preciso de um saco de ração para mandar para lá. Onde é que eu vou botar esses animais? Meu questionamento é esse. Eu recebo a denúncia, a polícia vai lá, faz o... averigua a denúncia, realmente confirma que está sendo maus tratos, essa pessoa lá vai ser punida, mas e os animais? Como é que eles vão ficar? Porque assim, aqui os que tem aqui estão dentro da minha residência, depois vocês vão ver. Agora, e esses? Vão para onde? Vão para a rua? Como é que a gente faz? Chegou aqui uma colocação da Lindnalva do Alto da Chapada. Márcio Garcia também tem um questionamento, eu vou chegar já já porque ainda tem a pergunta do Elton lá atrás. A Lindnalva diz, boa noite, a Lindnalva aqui do Alto da Chapada, estou acompanhando aqui, mas eu estou meio que perdida porque mencionou o Alto da Chapada, mas aqui tem bastante animais no meio da rua por falta, talvez, de conhecimento dos moradores. Gostaria de saber como está funcionando esse processo de acolhimento, mas não está dando castração para os animais que vivem na rua, que a demanda é bastante, principalmente aqui no Alto da Chapada. Eu tenho um cachorro, tenho duas cadelas, elas estão castradas, mas outras pessoas têm um animal, mas não têm condições de castrar. Outra coisa, quando eles querem castrar particular, o serviço é muito caro. Como é que eles conseguem essa castração grátis? Mas o órgão público não ajuda, pelo menos na castração. Vinha na casa comentar, porque ele fala de castração, às vezes a pessoa não tem condições de levar o animal até o local. Ao fato de a pessoa colocar um local que a pessoa mais próxima possa levar o animal, tudo aí é para baixo. Aqui no Alto da Chapada não tem. É centralizada, ela quer dizer, até a prova de vacinação dos animais também é centralizada. Interessante essa colocação da Lidina Alva aqui. Muito importante. Mas, Lidina Alva, deixa eu te falar, não é centralizada não, meu anjo. Não tem, não tem. Não tem acolhimento. Eu não tenho acolhimento. Eu não tenho... Uma coisa que esses dias a Carol até postou é que eu não tenho abrigo. E eu não tenho abrigo, gente. Eu não tenho acolhimento. Eu não... Não tenho verba para isso. Vamos colocar assim. O que eu tenho é vontade. Eu vou lá e faço, depois eu me viro do jeito que der e eu pago. Mas saio do meu bolso. Então, assim, não tem em local nenhum em Morro de Chapéu. Não tem vacinação, não tem castração e não tem recolhimento. Tem abandono, tem dono que tem animal. Aí quando a cachorra entra no cio, porque a cachorra fica dentro do pão ou dentro de casa que fica muito nervosa, bota a bichinha para a rua, o que tem muito a isso. Agora, acolhimento, castração, vacinação, não tem nem no alto da Chapada, nem tanto nenhum. O que eu falei que tinha são protetores, são pessoas que ajudam, que amenizam o problema. Como você tem falando, não tem como. Não tem. Na cidade inteira, não tem. Agora eu vou trazer a pergunta do Elton, mas antes, se eu saudar aqui o Claudiano Ribeiro, salve engana de Vazianova, está assistindo a gente. Bel Mendes também, grande abraço, boa noite. Qual a sua opinião sobre a carrocinha? A carrocinha não. Carrocinha não. Carrocinha, a não ser que você me fale assim, beleza, vou botar o nome de carrocinha, mas eu estou pegando os animais para levar para um local bom. porque o nome carrocinha já liga a abatedouro, que o animal vai ser recolhido e ele vai ser abatido, falando grosseiramente. Agora, se você tem uma carrocinha na cidade que ela vai recolher o animal, esse animal vai para um abrigo, ele vai ser tratado por um veterinário, ele vai ter uma equipe de voluntários que vai estar lá, que vai cuidar dele, vai administrar a medicação no tempo certo, no horário certo, porque o animal, quando ele recebe a medicação, é igual a gente. Se ele tomou de 8 em 8 horas, tem que ser de 8 em 8 horas. Se é de 12 em 12, tem que ser de 12 em 12 horas. Não pode, ah, eu dou de manhã? Não, amanhã, em qualquer horário eu dou. Não, tem que ser exatamente no horário certo. É a mesma função, são os mesmos organismos, só que de formas diferentes do da gente. Então, se você me disser que a carrocinha vai fazer isso, beleza, eu sou totalmente a favor da carrocinha. Coloca até uma carrocinha aqui embaixo, junto da minha blusa. Mas, se você me disser que a carrocinha é para pegar e para eutanasiar, aí eu já vou ser contra. Olha, eu fiz uma complementação aqui, mas antes de eu abraçar aqui o Caro Pastor, também chegando por aqui, e o Márcio Garcia. Léo, tem um gato, e o Márcio Garcia, inclusive, é importante registrar, é a nossa, é a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa enciclopédia humana, exatamente, não, não é expressão, não. É aquele, aquele, o estatístico do nosso, do nosso, de sua nota, Márcio Garcia mandou para a gente uma pasta, Paula, de quando nós fazíamos o programa na Rádio Diamantina, com todas as participações catalogadas. Todas, 192. Meu Deus, então assim, tem vários registros lá, acho que até áudio ele deva ter, como ele faz também com o Araguaia, é um cara que gosta de estar, não é bem estatístico, a expressão me passou agora, mas ele gosta de guardar esses, esses momentos assim, essas curiosidades interessantes. E ele diz assim, Léo, tem um gato e uma cachorra, e tem meus animais como se fossem meus filhos, amo meus animais. Agora, para descontrair, pergunte a Ana Paula, por que os gatos são tão curiosos? Não sei. Olha, eu vou te contar uma, que esses dias eles fizeram. Eu fui fazer compras, eu larguei, eu não uso sacola do mercado, eu uso aquelas sacolas ecológicas. Aí eu larguei a sacola em cima da mesa, e ficou, por uma coincidência, ficou um sachêzinho de frango dentro. E eu tô vendo a sacola se mexendo, a sacola se mexendo, tava quase todos dentro da sacola, por causa do sachê de frango. Eles entraram todos. Eu corri pra pegar o telefone, mas não deu tempo. Mas a curiosidade, aí um se mexia dentro da sacola, os outros fizeram aquela, juntaram ao redor da sacola, olhando, tinha uns dentro e outros do lado de fora, assim, olhando, e assim, meu Deus do céu, a sacola tá se mexendo, o que será que tem ali dentro? Eles são muito figuras. Gato é um bicho muito engraçado. A Lidinalva completou aqui o raciocínio dela, dizendo que o poder público da prefeitura não pode estar administrando essa parte, ajudando, que é o que... Pode. Pode, pode, deve, e eu acho que futuramente vai. Eu tenho uma esperança muito grande nisso. Ô Paula, aí é uma curiosidade que cumpre a mim, trazê-la, porque acredito que é de quem nos assiste também, tendo em vista que nós estamos vivendo um momento difícil geral, né? A gente não tá tendo facilidade pra ninguém. E certamente também há famílias que estão aí com necessidade, os arquivos do Márcio Garcia, né? Ele colocou aqui. Famílias que estão passando necessidades diversas, de alimento, enfim, as contas, nem se fala, enfim. Como é esse, 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 eu não diria polêmica não, mas essa contextualização da gente defender a manutenção, os cuidados com os animais, também vivenciando vidas humanas, porque a gente entende que o humano não é animal. Quando é, talvez seja o grande X da questão, a gente se achar melhor do que os outros animais, e nós somos animais. Exatamente. Mas passando por essa dificuldade toda e a gente também buscando defender a questão dos animais. Como é que você contextualiza isso e como é que você, certamente já te questionaram isso. Já, já sim, já me perguntaram muito como é que eu ajudo um bicho e eu não ajudo um ser humano. Aí a resposta foi, você convive comigo 24 horas por dia? Não. Então assim, eu acho que a gente tem que aprender a dosar. tudo na vida são doses. E é uma cadeia. Se eu não trato bem o ser humano, eu não vou tratar bem os animais. Se eu não trato bem os animais, eu não vou tratar bem o ser humano. Então a minha saúde, ela depende da saúde dos animais que estão na minha cidade, dos animais que estão comigo. Então se eu tenho dentro da minha cidade uma população de animais que eles são saudáveis, eu não vou ter determinados tipos de doenças ligadas às zoonoses. Então eu tenho que ter essa 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 parte de cuidado com os animais. E eu também tenho que ter essa parte de cuidado com o ser humano. Porque, por exemplo, essa denúncia que eu recebi em Mira Serra, pelo que eu entendi da denúncia, é uma senhora que ela está sem condições. Ela está, ou ela compra comida para ela, ou ela compra comida para os animais. Então, assim, é uma coisa difícil de se fazer. O máximo que se pode fazer é ir lá retirar os animais e colocar em um abrigo. Até ela ter uma condição de se manter e manter os animais. Mas aí entra... E dar uma ajuda para ela. Porque, assim, hoje... Entra uma situação complicada aí nessa situação que você coloca, porque não há como negar a afetividade que une o ser humano ao animal que ele curta, que ele cuida. Exatamente. Mas quem gosta realmente do animal, Léo, ele vai saber separar aquela parte de que eu não tenho condições agora. Então, se a pessoa souber, se ela tiver a certeza que ela vai ter um lugar onde esse animal dela vai ser bem tratado, que ela vai poder ir lá visualizar isso, que ela vai poder ir lá ajudar a cuidar do animal dela, até ela poder pegar de volta, eu duvido que esse ser humano não vá fazer isso. Só que, assim, é um trabalho que é muito difícil de se fazer. Sem dúvida. É uma coisa que é muito difícil de a gente alcançar. Mas eu ainda tenho esperança de conseguir isso em um monte de chapéu. Eu tenho muita esperança disso. Carufoto, chegando aqui, belo trabalho da produtora Ana Paula, o Elton Matos Aplausos, a Lina e Nalva. Então, eu tinha duas cadelas, mas pela idade, uma delas faleceu, a outra é castrada. Desde pequena, eu castrei elas duas no primeiro cio, no segundo já foi castrada, mas não é todas as pessoas que conseguem. Exatamente. Olha, Humberto, há um ditado que diz, alimente um animal, por um dia, ele será eternamente grato. Alimente um ser, dito humano, ele enganará no próximo momento. É interessante esse contexto. Bom, aí a gente já passa para o tema 1, porque, afinal de contas, a gente está tratando disso, dos animais abandonados nas ruas em Morro do Chapéu e você ainda atribuiu nota 2. 2. Porque falta educação na população, foi isso que a Lina e Nalva estava falando. A população de Morro do Chapéu, ela não tem educação. nenhuma, 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 nenhuma. Teve uma moça que queria adotar um gato, porque a família estava na quarentena, os filhos em casa e tal, aí eu li o beabá para ela do gato, de como que era a adoção, do que que era, expliquei, falei, mas eu estava com um sentimentozinho lá, aquele, nesse sentido da gente, sabe? Ele meio que se ligou no alerta, mas eu, naquela história assim, pô, tinha criança, as crianças ficaram felizes, aquela coisa toda, eu fiz, beleza, levei o gato. Eu faço, assim, eu faço a adoção e no outro dia eu ligo para saber como é que foi o dia, como é que foi a noite, se se deu bem, tal, 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 ele fez a ligação. Aí ela já teve dificuldade de me dizer algumas coisas e tal, aí eu pressionei mais um pouquinho, aí ela, não, ele dormiu do lado de fora, aqui é um sítio, então assim, ele vai ficar solto, ele vai ter acesso à rua, nada do que ela tinha me dito, ela tinha me passado um, como é que eu vou dizer, um panorama totalmente diferente, o animal ia ficar dentro de casa, eu expliquei a ela, como que funciona a vida de um animal quando ele é criado dentro de casa e quando ele é criado tendo acesso à rua, ainda mais um filhote de gato, expliquei tudo. Acabou, então eu tive que buscar o gato, porque ela queria voltar para Salvador e deixar o gato sozinho no sítio. então assim, falta educação, as pessoas elas têm que ser educadas, eu pequei, é esse daí, depois desse dia eu aprendi, entendeu, para adotar um gato meu hoje, tem uma determinada dificuldade, eu sou chata, e assim, se eu não educar, ah, é um filhotinho bonitinho, esse filhotinho cresce, é filhotinho roi, fica essa semana, destruiu um tapete meu, destruiu o brinquedo dos gatos, então assim, os gatos destroem, eles batem, eles acham interessante pegar algum objeto, bater para a patinha e derrubar, a diversão deles é ver o troço cair, então assim, eu vou pegar um bichinho desse, porque ele quebrou uma coisa minha, eu vou botar ele na rua? Não, eu vou ter que saber educá-lo, para ele não subir em determinados locais, e ele não derrubar o que eu não quero, que ele quebre, então é uma educação que tem que ser dada para a população, porque o animal, ele dá trabalho, a vida de um animal dentro de casa, dependendo do animal, é de 15, 20 anos, se for um cágado, então uma tartaruga, a pessoa morre, e o cágado fica de herança para os netos, então assim, tem que ter educação, você tem que saber como pegar o bichinho, qual o bichinho que vai se adequar melhor ao seu estilo de vida, que esse animal, ele não vai poder ter acesso à rua, se for para ele ter acesso à rua, ele tem que estar com uma coleira, se for um cachorro grande, que ele possa se soltar, tem que estar de focinheira, apesar que aqui não tem lei municipal, que diga que tem que ter focinheira, mas é bom você botar uma focinheira no cachorro, quando tem um cachorro de grande porte, para evitar acidente, que acidentes acontecem, então assim, tem que ter uma educação na população sim, não é só pegar um bichinho, ter o bichinho e pronto, não, você tem que saber como lidar. É bonitinho, mas dá trabalho, né? Exatamente. O Bandeira traz aqui a fala de que é salvando as devidas proporções em relação ao alimentar o animal, e alimentar o animal humano, né? A Lindenalva diz que vê muitas cachorras na rua e aumenta a cara dia que passa, está aumentando porque entram no cio, vivem na rua, acaba ficando preenha e não tem onde botar a cria. A Prefeitura anuncia a vacinação e a castração de animais, não vejo assim o movimento das pessoas aqui do alto da Chapada, levando os bichos para castrar, como é serviço da Prefeitura. O Caru, foto, nota 10 para Paula, o Elton Matos, a causa é justa, a proteção aos animais de rua já. A Lindenalva, eu estou pensando em pegar um gato para criar, mas eu estou pensando na castração, só quero pegar quando eu ver que eu tenho a oportunidade de mandar castrar. Eu não quero pegar... A gente te ajuda ali de novo. Eu não quero pegar para depois castrar. E os gatos são muito curiosos, eles, acho que, porque eles são muito independentes, então faz com que eles são muito curiosos. Chegou aqui também, Matheus de Marculino, olha aí, o papai mais fresco da Bahia e do Brasil, está lá em Goiânia, nasceu, Maite, né? E Sandra Porto, Maria Sandra Porto, também chegou por aqui acompanhando a gente, grande abraço, boa noite, bem-vinda, muito obrigado aí também pela atenção. Paula, cuidados da população com as zoonoses. Nota 1, tema 2. Esse daí é outro, Léo, que acaba entrando um pouco no que eu falei dos abandonados em rua. quando tem campanha de vacinação, as pessoas não levam, porque a Lindemava falou aí também, as pessoas não levam, muitas vezes, dão a desculpa de que o acesso é difícil, ah, eu não tenho como levar, ah, eu não tenho isso, mas não se movem, elas têm os bichinhos, compram um bichinho, às vezes, ou pegam, adotam, mas não tem o cuidado de levar para fazer a vacinação, mesmo que não seja o que a prefeitura dá, mas vai num veterinário, levar para fazer levar para fazer o controle das zoonoses, tomar as vacinas necessárias, ter um ciclo de vacina que é dado tanto para gato quanto para cachorro, cavalo, boi, qualquer ser vivo tem vacina para a gente fazer ciclos de tratamento. Então, assim, a população tem que se engajar nisso. Entra um pouquinho na resposta que eu dei da onde as animais abandonadas eu tive a oportunidade e acho talvez o eu não conheço outras raças especificamente, mas eu convivi com uma labrador, uma cadela labrador. E o carinho, atenção, aprendizado, enfim, Zuma, a gente colocou o nome de Zuma na época, na primeira paridura dela oito filhotes, morreram quatro, a gente teve que doar, e realmente a gente empestiu a casa com essa situação. E a dificuldade para vacinação, ração, rapaz, banho, oportunidade, ela tomava, nós tínhamos um tanque de Eternite e a gente acabou doando esse tanque e a gente encheu de água e virou piscina para ela, né? E... É, a labraduadora. A companheira, à época, foi pegá-la dentro desse tanque, ela subiu e deu uma... Sabe o que é um nocaute de direto de direito no queixo? Mas, rapaz, bateu no queixo, batei e ela entontou, sustentei assim, mas é um animal grande, um animal forte, né? E, muito dócil, muito gostoso ter um labrador agora, é preciso espaço. Não adianta que ele... Exatamente. Não adianta. Ela tem que ter espaço, tem que ter um quintal grande para ela ficar à vontade e gastar energia porque tem de sobra. Ah, louco. De sobra. Pois bem, antes de falar do Paz, tem um tema aqui à frente que é o processo eleitoral 2020 em Morro de Apel que você atribuiu a nota 6. É, eu... Eu fiquei um pouco... O que foi, criança? Eu fiquei um pouco decepcionada com o processo eleitoral na parte que teve de muitas aglomerações. Eu acho que não foi respeitado, tanto que logo depois durante e depois teve um boom nos casos de COVID. Então, assim, eu acho que deveria ter sido um pouco mais suave, vamos colocar assim, pelo momento que a gente estava passando. Que a gente está passando, melhor, né? Nem estava no passado. Nós estamos passando e estamos passando ainda. Então, a parte de disputa, eu não acompanhei muito, não vou negar, não acompanhei, não vi muita coisa. Vi, procurei ver quais eram as propostas dos candidatos, vi os debates, mas não fui de acompanhar muita coisa. Procurei me ficar afastada porque não voto aqui no Morro também, não deu tempo de eu transferir meu título, mas eu achei que a parte dos comícios que tiveram, as aglomerações, para mim, eu acho que ali foi demais. Foi falta de respeito com o pessoal de idade que tem na cidade, que tem muitas, muitas pessoas de idade. E com as crianças, eu via muitas crianças nos comícios sem macho, quer dizer, comício não, é carreata, quando passava aqui, parava aqui na praça, eu vi muita criança. Por morar aqui na praça, a gente consegue ter uma visualização melhor. Então, assim, eu vi muita criança e eu achei isso muito triste, muito triste mesmo. Então, a minha nota 6 foi por causa disso. Ok. estamos quase fechando, mas temos o último tema e eu queria, antes desse último tema, fazer um tour com você aí, eu vou até tirar aqui a apresentação dos temas para que você fique mais à vontade e nos apresente aí o seu espaço onde você cuida dos seus animais e a gente possa conhecer aí como é que funciona esta residência felina, canina, paulina. a bagunça, isso aqui é uma bagunça. Fica à vontade aí. Espera aí. Deixa eu ver como é que vira essa câmera aqui. Acho que vai nos dar a contextualização. Aí, já virou. Já virei. Pronto. Aqui tem alguns. Eles, ultimamente, eles estão ficando onde eles querem. Antes, eles só estavam ficando no quintal, mas como o espaço está pequeno e a quantidade está grande, aí eu estou deixando eles ficarem pela casa toda. Esse daqui é o doguinho que apareceu hoje. Ô, gente, divulga aí. Quem puder tirar print da tela, divulgar. Ó, ele está aqui em casa. Só me procurar. Coisa mais linda. Está cheiroso. É calminho. Esse é o meu xodó, Vitinho. Aparenta alguma rata, Paula, esse cão? Rata. Ele está mais com o cachorro num street dog, um vilalatazinho. Mas, não sente isso. Está bem cuidado. Está bem cuidado. Está com colera, não tem pulga, está gordinho. Muito lindo ele. Essa é a coisa mais linda. Essa daqui é a dona Kika, que chegou esses dias também. Estou acendendo aqui as luzes, porque eu deixei tudo apagado. Aqui é o quarto de Kika. Né, Kika? Seu quarto, Kika? Aqui tem dois gatos. Eu tive que tirar... Quem tem cachorro e gato dentro de casa, tem que deixar locais altos para os gatos subirem quando eles estiverem em briga. Então, assim, ali eu tinha algumas coisinhas em cima. Eu tirei por causa delas. E aí todo mundo sobe. Aqui tem um outro. Esse é o meu férias. Esse foi o primeiro que eu resgatei. Estava numa enxurrada. Esse foi o meu primeiro. Esse daqui é meu bilispo. Esse quase morreu. Eu achei que esse gato não fosse sobreviver. Ele tinha convulsões. A mãe chegou aqui muito desnutrida. Essa é a rabicota. Cocotinha, dá oi pro pessoal, Cocotinha. E aí vem aqui e já começa o cantinho deles. Tem duas caixinhas de areia que ficam vazias, não tem areia. Porque tem uns que não gostam de fazer xixi e cocô na areia. Gostam de fazer no chão. Aí pra eu não ter tanto trabalho, eu deixei a caixinha de areia. E aqui é o espaço deles. Não vê nenhum de lá junto com você, não? Tudo agora é daí mesmo, né? É, tudo daqui. Tudo daqui. Eu não trouxe animal nenhum do Rio. Todo mundo resgatado daqui. Estou dizendo assim, lá onde você estava no seu quarto... Não, não, não. Os de lá estão lá. Eles não acompanharam nenhum. Aí já são outros. Aqui já são outros. Rapaz. Aí é que os paletes foram doações doações do seu Acácio e de Cássio. Aí aqui tem um banheirinho deles, que é caixinha de areia. O que é, Cocotinha? Você quer falar com o pessoal, Cocotinha? Fala. O que foi, Cocotinha? É, Cocotinha. Vem cá. Aí pra cá tem o quarto deles. Que aí tem uma outra caixinha de areia vazia, pra quem gosta de fazer e tal. Tem até o xixi, ó, de prova. E aqui tem água, a ração, tem um comedor gigante que eu ganhei esses dias do pessoal, de uma das meninas, de uma bióloga da... que tá aqui pelo Senac. Senac? Senac ou Senai? Não, pelo Senai. Ela me deu o Conceito Comedouro. A doação, esses patinhos bonitinhos, foi doação que eu recebi de Rodolfo. Ele volta e meia, ele me faz uma doaçãozinha, aí eu fui e comprei esses patinhos pra eles. Aqui tem umas casinhas, caixinhas, porque é gato, eu gosto de caixa. ali são duas caminhas. Mas assim, Léo, eles não ficam nos locais, em um local só, fica todo mundo espalhado. E quando eles veem muita conversação, aí eles se escondem. E tem uns que são mais camaradas, Bilisco, Vitinho, esses dois aí são dois melhores amigos. Nem parece que chegou, tem um mês que essa cachorra está aqui em casa. Legal. Muito bem. Olha, a Linde Nau, acho que é a mãe do Elton, achava que não. Ela diz, alimentação, carinho e limpeza de animal, quando cresce, que eles pensam que o animal vai ficar pequeno, até um bebê, quando o bebezinho é bonitinho, o animal é a mesma coisa. Exatamente. O Elton fala aqui do processo eleitoral, e a Linde Nau complementa, que sofreu muito, quando as cadelinhas eram pequenas, destruíam as coisas, e dava comida e carinho, mas elas, o chinelo, enfim, a Mel é apaixonada por o Elton. Ela era, então ela era, ela ruim é tudo meu, mas o Elton, eu não entendi bem aqui a colocação não. Mas tudo bem. Eu quis que você trouxesse a estrutura que você tem para a gente poder falar do tema que eu acho que é o central do nosso bate-papo, que é o PAIS. Eu vou compartilhar de novo com você, para o pessoal também conhecer aí a proposta do projeto em defesa dos animais, ao qual você atribuiu a nota 9. E você já deixou claro que é um projeto de cunho educacional para a população. Fique à vontade. Eu botei nota 9 porque, pelo fato de ser sozinha, de não ter, que ICA, que ICA, não ter ajuda de par de entidade nenhuma, ter recebido apenas doações de poucos colaboradores, vou botar sim, eu consegui fazer isso tudo que você viu. Óbvio, não está tudo bonitinho, mas está tudo limpinho, eles têm comida, eles têm local para dormir, eles têm uma qualidade de vida que eles não tinham na rua. Muitos chegaram aqui doentes, machucados, assustados, tem duas gatinhas e é só você chegar e elas se escondem. Você não consegue pegar de jeito nenhum. Não adianta que você não pegue. Tem um que depois de dois anos e de uma castração foi que eu fui conseguir fazer um carinho nele. Eu até postei esses dias no Instagram, fiquei feliz na vida que eu consegui fazer um carinho trivelado. Então, assim, é um trabalho árduo, vou te falar, Léo, porque eu perco o bichinho, eu não consigo salvar todos, eu sou uma manteiga derretida. Às vezes eu pego um, me apego, o animal vem a ódito porque a gente não tem estrutura também para fazer raio-x, tomografia, não tem uma clínica veterinária. Eu acho que tanto com o Flávio, como o Carol, como a Ariel, que está começando agora, Carol Vasconcelos também está começando agora, o pessoal faz milagre. Porque a gente não tem suporte nenhum, ele não tem suporte nenhum. Não tem clínica veterinária. Exatamente. E mesmo não ter clínica veterinária... Tem o profissional, não tem a estrutura. Não tem a estrutura, exatamente. Mesmo a gente não tendo isso, a gente ainda consegue fazer um trabalho bom. Então, assim, eu acho que eu dou nota 9 para o meu trabalho por isso. Porque eu venho há praticamente 3 anos fazendo, recolhendo animais de rua, perdendo animais. Teve um... Aquele branquinho que eu te mostrei. Eu falei que quase morreu. A mãe dele foi resgatada com subnutrição. E aí a gente não sabia que ela estava preenha. Eu falei que ela pariu, pariu 5 filhotinhos subdesnutrido. Aí tinham convulsões. Eu fiquei acordada durante um... Acho que foram uns 5, 6 dias eu não conseguia dormir direito de acordar de 2 em 2 horas para dar comida. Aí eles convulsionavam. Aí eu corria para a Flávia, eu corria para a Carol. Então, assim, é um trabalho que me deixa triste. por não conseguir salvar todos. Mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz quando eu vejo que eles estão bem. Quando eu vejo respostas como esses dias Lu me mandou um vídeo de Carvão, que hoje em dia não é mais Carvão, que ela chama ele de... Ai, Jesus, essa coisa amada. Ai, Jesus, esqueci como é que ela botou o nome do gato. Ela trocou o nome do gato. É um pretinho, eu chamei ele de Carvão e ela trocou o nome dele. Muito bem. Tem Garfield também que está maravilhoso. que foi adotado, que foi uma adoção daqui do Paes. Tem Gilbert, que é um gatão gordão. Então, assim, tem as cachorrinhas que estão, tem duas cachorrinhas que eu falo gato. Ó, Kika! Kika! Educação! Tem duas cachorrinhas que eu resgatei de rua, que a mãe pariu e eu levei para dentro de casa. E eu consegui a adoção para as duas filhas que estão bem, inclusive uma já deu cria. Então, assim, esse trabalho todo foi só eu. Então, assim, eu acho que eu mereço uma nota nova. Eu acho que eu mereço. A Ciara Mendes assistindo a gente aqui, Passos Calçados, Vazia Nova, Edna Francisca Gonzaga também acompanhando. Jack Files Drones, absurdo abandonado demais, Paula. Existem pessoas que sabem do seu carinho e abandonam eles perto da sua casa. É por isso. Isso! Ainda tem isso, Léo! Ainda tem isso! Esses dias me largaram dois. Dois. Por bichinho. Olha, eu chorando todinho com os dois gatinhos. Dois gatinhos. Eles... Eu levei-los lá em Carol, o Carol passou o remédio, a gente fez tudo direitinho, mas não teve jeito. Eles vieram a óbito, porque já me trouxeram os gatos para deixar aqui na minha porta um praticamente morto. O bichinho chega estava... Você pegava... Do jeito que você botava a cabeça dele, a cabecinha dele caía. Praticamente desfalecido. Então, a pessoa esperou o animal chegar no estado desse para poder pedir ajuda. De ajuda não, para abandonar a porta de alguém. Então, se quiser abandonar, abandona a porta. Chega e diz assim, ah, Paula, consegue aí, por favor, uma adoção, divulga aí na página, faz alguma coisa. tenta fazer alguma coisa, a gente vai, eu corro atrás, eu tento. Agora, abandonar do jeito que foi, tem um que está em tratamento aqui, que foi abandonado, um pretinho foi largado aqui na porta esses dias, está em tratamento. Então, assim, é triste ver. É triste ver. Quando você me chamou para participar, eu fiquei até meio assim, eu falei assim, isso vai ter prós, vai ter contras. O pós, o prós, é que eu vou poder divulgar o trabalho, e as pessoas vão ver que sou eu sozinha na minha casa. O conto é que eu vou saber onde é que eu moro, aí eu estou ferrada porque vai aparecer mais. Mas, eu preciso falar em nome de um monte de gente que tem, assim como eu, que precisa que as pessoas saibam que a gente faz um trabalho, a gente tira da rua porque a gente ama. A gente tira da rua porque dói o coraçãozinho da gente ver um bichinho pequenininho, sozinho, com fome, com frio. Tem uns cachorros que vêm comer aqui na porta de casa, que inclusive minha ração acabou. Tem uma, que eu, ô meu Deus do céu, ela entra no cio, ela corre para qualquer canto para se esconder. Às vezes, tem 15 cachorros atrás dela. A última vez que ela esteve aqui, que ela esteve aqui na porta de casa, ela tinha parido, aí ela pariu, não apareceu mais. E ela ainda faz assim, Léo, ela pega, você bota a vasilha de comida, ela abocanha a vasilha por aqui assim, para a vasilha aqui ficar certa e ela leva a vasilha. Ah, para distribuir com a galerinha dela. É, exatamente. Eu perdi um monte de vasilha assim, porque ela chega, abocanha essa parte daqui e leva. Aí nunca mais ela apareceu, é uma pretinha com uns manchinhos marrons, a coisa mais linda. para você aqui, uma notícia boa para você aqui. Deixa eu abraçar aqui a Raldirene 9553, Dona Lidinalva diz, gostaria de fazer uma doação para uma compra de um pacote de ração. Como eu posso fazer? Eu posso, eu planejo e posso estar fazendo essa doação. Eu não sei se é ração para cão ou gato, mas está aí uma ajuda interessante para você. Pô, ajuda muito boa. E agora, se você puder, Lidinalva, eu compro muita ração mas ele comprou com o Flávio ou lá na Top Rações. Mas aí fica a seu critério onde você queira comprar. Eu estou fazendo de ração para cão, porque tem Dona Kika, agora tem esse daqui que eu vou ver, depois eu vou ali conversar com o Cássio para a gente ver como é que a gente vai fazer com ele. E eu estou sem ração de cachorro. Cachorro eu não tenho. Ok. Cíntia Dilan, Ana Paula é a pessoa mais incrível da minha vida. Minha irmã! Acompanhe o resgate dos primeiros, fera e bela. O que ela faz por esses animais é simplesmente maravilhoso. Nota 10. Então, a nota 9 já foi retirada aí. O Márcio Garcia diz, pergunte a... É Ana Paula, viu, Márcio? Você botou o Carol aqui. Se é mito ou verdade que quando castramos um gato ele perde as agilidades, ficam quietos e saem pouco para a rua à noite. O meu não castrei porque eu fiquei com dó de tirar os testículos dele. Não, ele não perde a agilidade não. Ele continua com a agilidade dele. O que ele não vai ter é mais a necessidade de sair para namorar. É por isso que ele não sabe. Ele vai ficar em casa. Eu tenho castrado aqui de gato castrado. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco castrados que a minha maioria de gatos são fêmeas. Os machos, graças a Deus, eu consigo adoção, mas as fêmeas não. Eu acho que eu só estou com cinco machos em idade adulta e os cinco são castrados. Mas se você deixar a porta aberta eles saem. Saem, vão aqui na porta. Está certo que eles não dão mais a voltinha dos três quilômetros no que é o raio de território de um gato doméstico, mas eles vão aqui na praça, vão ali em Sérgio, batem um papo com Sérgio, voltam para cá. Mas saem. Se você deixar aberto, saem. Mas castra, Márcio, castra o bichinho, você vai ter uma qualidade de vida muito maior para ele. Ele disse que na opinião dele acha um terror tirar os testículos do gato. Eu imagino o que vem na sua cabeça, mas tudo bem. Eu imaginei também, mas tudo bem. Mas não é uma coisa, Márcio. Você vai dar qualidade de vida para o gato, Márcio. Deixa eu abraçar a Dijone Andressa aqui também no Instagram. E Jack Files, Drones, diz, o cachorro é um animal, o único animal que ama incondicionalmente. É muita maldade abandonar um ser tão fiel. Fico revoltado com isso. Bom, eu quero aproveitar esse momento, Paula, para pedir a você assim, para a gente trazer as outras pessoas que você conhece, que trabalham também com isso. Se for possível, olha, Dijone Andressa, meu marido, Claudio Honoura, aqui de Sorocaba, está te mandando um abraço. Ele é amigo do Aron, do Heron, da Taboa, de Vazia Nova, turma boa lá em São Paulo, assistindo a gente, olha que legal, Sorocaba. Muito abraço, bem-vindos. Você também, Sorocaba, Rio. Graças a Deus, né? O Jack diz, admiro muito a Ana Paula, tem que ter muita coragem e amor aos animais para se dedicar tanto. Parabéns, Paula. O Márcio, como a Ana Paula faz para os gatos fazerem cocô? Pois os gatos são os únicos animais que fazem na areia e enterram. É, não, é o que que acontece? Eu tenho os banheirinhos, eu mostrei os banheirinhos, eu comprei aquelas caixas de massa de pedreiro, aí ali eu boto a areia para eles. No meu caso, não é areia, porque areia para gato é muito cara. Então, quando eu resgatei os dois primeiros, eu fiz uma pesquisa na internet e eu descobri que a areia que vende para gato, ela é derivada da farinha de mandioca. é o que sobra da farinha. Eu esqueci o nome daquele troço. Então, aquilo ali é que é feita a areia do gato, a maioria. Algumas são sílicas, outras são de madeira, mas a maioria é derivada da farinha de mandioca. Então, eu passei a comprar, eu fiz a pesquisa e vi também uma moça que ela fazia a misturinha. Um quilo de farinha de mandioca e meio pacote de fubá. O que dá educação? E meio pacote de fubá. Ela mistura, mistura aquilo ali e o gato faz o cocô e o xixi ali. É biodegradável, é mais barato. Se você tiver uma rede de esgoto boa, você pode descartar no vaso sanitário sem problema nenhum porque é um produto biodegradável. Então, assim, é barato. Eles fazem lá, eu não preciso ensinar nada. Nada, eu só boto lá, eles fazem de buraquinho dele, cavam e eu limpo o banheirinho deles umas quatro, cinco vezes por dia. Pronto. Simples. Muito bem. A Dijânia complementa aqui que o marido é conhecido como Guedes, lá na região de Itabua, de Vazia Nova. É que eu tenho uma filha lá em Itabua, a Lauane, ela mora lá em Itabua com a mãe, Itabua, de Vazia Nova. Mora lá. Paula, eu espero que eu tenha atendido a expectativa do que nós propusemos. Como eu ia dizendo, acho interessante nós convidarmos as demais pessoas que fazem esse trabalho. se possível for numa live única, não por conta do tempo, mas acho que a gente acaba de alguma forma fazendo com que as pessoas apontem as necessidades comuns e percebam que o que falta apenas é se unirem para ganhar força junto às autoridades locais para que os projetos se somem e possam dar resultados, possam render frutos. É a minha visão, é essa daí. Eu tenho aqui na live, quando você fala que a gente está bem, que está tendo gente acompanhando aqui e lá, é porque a gente tem trazido temas aqui que são muito reais, muito do nosso dia a dia. Essa questão dos animais não poderia jamais deixar de ser tratado. Passar em branco. A gente fala aqui de autismo há quase oito meses. Puxa, eu trouxe o secretário de políticas para deficiência, políticas públicas para deficiência da Preventura de Osasco. Para deficiência. Eu vi, eu vi essa entrevista. Então, assim, quer dizer, as pessoas, elas têm uma predisposição a passar a informação que nos cativa, que nos obriga, às vezes, a dizer, não, cara, eu não posso perder a oportunidade de ter essa situação sendo mostrada, sendo debatida, sendo questionada para saber até onde é que a gente pode ajudar. As questões locais. Exatamente. As questões locais político-partidárias, infelizmente, nos atrapalham, sim. Mas, assim, olha, eu quero mostrar que tem ali algo para ser feito. Cabe a quem de direito buscar e fazê-lo. Se não, paciência. Depois, quando eu mostrei o caminho e a pessoa não fez, eu apresentei a sugestão e não o problema, eu vou passar a ser um problema porque eu vou passar a cobrar. Né? Poxa, eu te mostrei, ó, está acontecendo isso, por que você não faz? E tal. A Linda Nalva diz que, quer dizer que elas, tudo que era meu, elas destruíram. Impressionante. Agora, as coisas de Welton, elas não destroem. A Mel não pode ver uma meia que o Welton, que ele tem chulé e ela está grudada. Caro Foto, parabéns pela live pelo tema. E a Linda Nalva, eu gostaria que você, que eu falei da doação de um pacote de ração. Certo, beleza. Eu citei aquilo de novo e agradecemos antecipadamente. Então, assim, acho que a questão da pandemia trouxe todas as mazelas que a gente está carregando aí, mas trouxe também essa possibilidade de a gente estar usando a internet, essa ferramenta fantástica, para, além de entreter as pessoas com bons bate-papos, com informações importantes, também trazer temas que estão no nosso dia a dia, na nossa realidade, e que, às vezes, a gente acha que a saída vai ser apenas abandonar, colocar de lado, jogar para debaixo do tapete, e não vai resolver. Então, a gente tem coisa que a gente precisa arregaçar as mangas e buscar e correr atrás. E, assim, o espaço vai estar aqui sempre à disposição. Se as pessoas se juntarem a você e quiserem vir participar, será um prazer recebê-los. Vamos agendar. A gente tem tido a satisfação e acho que a... Como é que eu vou dizer? A possibilidade de trazer temas distintos todos os dias aqui, de segunda a sexta, isso é fantástico. É uma coisa de grande rede de TV que a gente não consegue fazer assim muito facilmente. E a gente fica agradecido porque vocês têm dado essa contribuição para que o trabalho possa prosseguir. Eu vou conversar com algumas pessoas e aí eu entro em contato com você. E vou fazer uns vídeos também que aí a gente pode te fazer a ideia que você deu à Sara também. É uma ideia boa da gente divulgar os vídeos e depois divulgando os vídeos depois a gente junta todo mundo e pode fazer uma live com todo mundo junto. Kika? As pessoas têm ideia, Paula, de que... E aí estão a máxima do marketing, que às vezes a gente prolonga o material que a gente produz, seja um spot comercial para o carro de som, para o rádio, seja um vídeo para uma live, para algo... E a gente faz aquele vídeo extenso, aquela coisa... Não. Quanto mais a gente conseguir comprimir o que a gente faz... Isso. A gente vai... Quanto mais informação a gente conseguir colocar em um espaço curto de tempo, melhor. A gente passa melhor a mensagem. E assim, a gente nos dá também a possibilidade de fazer vários e não ficar num só. Chegando aqui, Márcio Garcia, pergunta a Paula, meu gato-dinho está destruindo as plantas de casa. isso é normal? Ou esse meu gato é essa peca mesmo? É só por isso? Não, ele está precisando comer capim. É sério. Outro dia eu falei isso, não sei para quem foi, eu falei assim, gato não come capim. Eu falei assim, gato e cachorro comem sim. O gato principalmente porque algumas rações elas têm um produto, isso aí foi a minha amiga Natália que ela é engenheira agrônoma que me ensinou e não sabia. Elas têm um componente que ajuda a digerir o pelo, que como eles se lambem eles ingerem o pelo. Então para não ter a famosa bolinha de pelo, para expelir a bolinha de pelo, na ração já vem alguma coisa que ajuda a digerir ela. Ela passa facilmente pelo organismo do animal. mas tem algumas que não. E aí o gato sente necessidade de colocar isso para fora. E a planta ela ajuda porque ela é rica em fibra. Aí ajuda tanto na digestão quanto na eliminação dessa bolinha de pelo. Então eu te aconselho, Márcia, arranje um vaso, planta, compra milho de pipoca, bota um saquinho mesmo de milho de pipoca ali e faz uma graminha de milho de pipoca para ele que ele vai esquecer as plantas da sua esposa e vai comer só um milhinho de pipoca ali. O Toninho pergunta, Paula, você conhece o nosso gato? Yate, late, alguma coisa assim? Não, não, não. O nome do gato chama-se late. Aqui está late. É isso mesmo. É? É o gato mais preguiçoso que eu já vi na face da Terra. Se castrarmos ele vai sair do lugar que estiver? Não, não sai. Não sai. Ali não sai mais, não. Ali não sai de jeito nenhum. Nunca vi um negócio daquele. Nem precisa ser castrado. E o Jack... Jack pergunta qual é o consumo mensal de ração para os felinos. Para os felinos são 50 quilos de ração por mês. Rapaz, é um fardo, cara. 50 quilos de ração por mês. Não tem problema. Paula... E ainda tem um outro problema, Léo. O gato não é que nem cachorro que você coloca qualquer ração. Se eles comem uma determinada ração, eles só comem aquela. Se você colocar outra, eles vão levar um tempo para comer. E o organismo do gato, ele é muito rápido. Então, o tempo que ele está para se adaptar a uma ração, ele perde massa corpórea muito rápido. Então, ele acaba adoecendo. A imunidade baixa e ele acaba adoecendo. Então, assim, eu procuro manter sempre a mesma ração para eles. Para justamente não ter esse problema. Legal. Minha querida, muito obrigado por ter vindo participar da live. Super legal. Eu que agradeço. O assunto é muito agradável, muito bom de a gente tratar. Confesso que eu não tenho mais coragem de adotar um animal. Não tenho mais. Porque eu não tenho tempo para ele e paciência. Eu já estou com a paciência no limite por conta de outros animais que nos cercam. E aí, vai sobrar para ele é melhor que eu não tenha. Independente de ser gato ou cachorro. E Jack pergunta qual é a marca que você usa para os felinos? É a Xamim. Xamim para gatos castrados. Você vai encontrar lá na Agrochapada e lá no Super Pop. São os dois únicos locais que eu achei aqui em Moura de Chapéu. Ou no Super Pop ou na Agrochapada. Na Agrochapada, você encontra o saco de 25 quilos. E lá no Super Pop, você encontra o saco fracionado de 1 quilo. Se eu não me engano, tem de 1 e tem de 5. Acho que é 5 ou é 3 quilos. E se você quiser encomendar seu da Ilson, que é seu da Ilson, ele compra o saco maior se você quiser comprar com ele lá. Isso eu tenho certeza. O Márcio Garcia faz uma pergunta aqui que eu acho que eu sei responder mesmo sem cuidar de gato. Porque os gatos, principalmente o meu, dormem o dia todo praticamente e saem só à noite para a rua. Volta quando o dia está amanhecendo. Eu respondo com um ditado interessante que diz que à noite todo gato é pardo. Ele sai para a rua. Exatamente. E gato dorme em média 16 horas por dia. Então, assim, não adianta que ele vai dormir às 16 horas de qualquer jeito. Ele só vai ficar... Ele vai ficar ativo. Se você prestar atenção, Márcio, de 5 da tarde até umas 7. Depois ele volta a dormir. Quando der umas 9, meia, 10 horas, ele está ativo e vai até de manhã. Márcio disse que o gato dele come a ração plus em forma de bolinhas pequenininhas. O Jorge Bandeira. Ana Paula, foi uma linda live. Parabéns. Quando fomos ao morro, vamos procurá-la, tá? Léo, parabéns. E vou qualquer hora dessa na Rede Erguei visitá-la, viu, Ana? O Jack, parabéns pela live. Parabéns pela coragem e dedicação. Agradecer a todos que nos acompanharam. Porque acho que é gratificante isso. A gente poder trazer proposição, colocar as pessoas para pensar um pouco, refletir um pouco sobre o seu dia a dia e, obviamente, mudar as atitudes com relação a temas tão interessantes que a gente tem tratado aqui. E que essa seria a primeira de muitas, Paula. Quando quiser... Exatamente. Estou precisando de falar de um assunto aí, estou precisando de uma pauta aí, vamos lá, vamos marcar e vamos fazer, porque o espaço aqui é nosso. Tá. Eu queria agradecer a oportunidade mesmo e falar, gente, ajuda, porque está difícil, entendeu? A gente está numa situação difícil. Quem é protetor hoje, está na cidade, sabe que a situação é difícil. O custo é alto. Eu vou precisar, vou falar mais uma vez, do cachorrinho está aqui, depois eu vou postar a foto lá no Instagram do Paz. Quem puder seguir o Instagram do Paz, sigam, é arroba P-A-S underline 0202. Sigam, porque se a gente conseguir visibilidade, eu posso conseguir patrocínio. Aí fica mais fácil da gente trabalhar, fica mais fácil de ajudar mais animais. O pessoal do Fucinho está precisando de ração, eu estou precisando de ração, eu aposto que tem mais protetores aí precisando de ração. Então, quem puder nos ajudar, quem quiser fazer uma doação de ração, pode trazer aqui na minha casa. Eu moro aqui na Praça da Pirâmide, é uma casinha que tem um tronco na frente e uma casa e poquinhos de raça de comida. Pode me procurar também através do Instagram, através do telefone, meu telefone está aí para todo mundo, todo mundo tem meu número na cidade. Então, assim, quem precisar de ajuda, que eu puder ajudar também, dando dicas de como cuidar do bichinho, de como... Peraí, meu amor, de como lidar com eles, eu posso ajudar. E agradecer, mais uma vez, a todas as pessoas que me assistiram, que pararam um pouquinho, que tiraram um pouquinho do seu tempo para poder me assistir. Minha mãe, lá no Rio, minha irmã de coração, Cíntia, Caru, que você falou aí várias vezes, Caru Foto, é uma amiga minha de longas datas, entendeu? São minhas melhores amigas. E ao pessoal aqui do Morro, que está me acolhendo muito bem, que está dando muita força para o meu trabalho. Então, muito obrigada mesmo. E é Humberto, deixa eu ver aqui, cadê, cadê? Humberto, vai sim, eu estou voltando ao trabalho, se vocês quiserem, agora em abril, que eu tive que fazer uma cirurgia em novembro, então eu ainda estou afastada, mas se Deus quiser em abril, eu volto, e se você quiser passar a dia lá na rede, eu quiser passar aqui em casa também, não tem problema nenhum não, eu estou em casa. Olha, o Márcio Garcia disse que tem uma mensagem sobre divulgação, eu não sei qual foi, Márcio, repete aí por favor. A Linde Nova disse que não ouviu a ração que você usa. Eu vou apostar a Linde Nova, é a Xamim, Xamim para gatos castrados, é uma ração premium, uma ração mais elaborada, que ajuda a manter a imunidade deles lá em cima. Ela disse que pode ser lá em Flávio mesmo, porque ela dá banho e tosa lá e tal, e tal. O Márcio diz isso, que Jesus possa abençoar a Ana Paula com todas as sortes de bênçãos em sua vida. Beleza pura. Amém, a nós todos. Valeu, Paulinha, fica com Deus, que a gente pode ter um pouco de uma semana aí e que a gente se fale em breve sobre tantas coisas boas que o Morro Chapéu tem para oferecer, que te cativaram, te conquistaram e te permitiram estar aqui entre nós. Tá certo? Fica com Deus. Obrigada, obrigada mesmo, gente. Boa noite. Abraço.